Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o desafio, o duelo das contas digitais. Hoje, Inter vs. Nubank foi escolhido aí pelo pessoal do canal. Está aí para vocês o duelo das contas digitais Inter vs. Nubank. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O primeiro vídeo do duelo foi o Nubank vs. o cartão meu pague e levou a maior aí o Nubank. Agora é a vez do Inter vs. o Nubank. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no placar. Lógico que nesta comparação só temos por enquanto o Nubank vs. o Pag. O Nubank está 1x0 aí contra as contas digitais e hoje vamos ver quem que ganha. Se é o Nubank ou se é o Banco Inter. No final do vídeo nós voltamos com o placar então e vamos ver aí o que vai aparecer. Nubank ou Banco Inter em primeiro lugar. Acompanhe comigo então na tela do vídeo as comparações das duas contas digitais. Bem gente, iremos comparar então primeiro os cartões, as variantes que os cartões das duas contas. Vamos lá pelo Inter. O Inter tem o cartão Standard Internacional, o Gold, o Platinum e o Mastercard Black. Então o Banco Inter começou com o Standard, não está emitindo mais, somente para os clientes que ainda tem esse cartão. Mas o normal do Banco Inter é apenas a variante Gold, a variante Platinum e a variante Mastercard Black, todos pela Mastercard. O Nubank temos a variante Gold e a variante Platinum. Neste quesito, o Banco Inter leva vantagem contra o Nubank. Lembrando que os cartões Gold e Platinum do Nubank não necessitam de investimentos para tê-los. Já o Banco Inter, o cartão Gold é gratuito, sem anuidade também. Porém, para ter o cartão Platinum do Banco Inter, é necessário R$50.000 de investimentos. E para o Mastercard Black do Banco Inter, sem anuidade também, é necessário R$250.000 de investimentos. Tá certo? Programa de pontos, o Banco Inter ainda não tem, só tem o programa de pontos Mastercard Surpreenda. O Nubank tem o programa Herold e tem também o programa Mastercard Surpreenda. Neste quesito, o Nubank ganha do Banco Inter. O programa de pontos Nubank é cobrado R$190,00 por ano e você não é obrigado a tê-lo. Caso você queira participar do programa de pontos Nubank, um ponto por um, então você vai pagar R$190,00. No último duelo, foi me pedido para que comparasse também o atendimento. No caso, o atendimento do Nubank, ele é melhor que do Banco Inter disparado. Então, neste quesito, atendimento, o Nubank ganha do Banco Inter também. Investimentos. O Nubank tem dois tipos de investimentos que rendem 100% do CDI, o RDB e também o CDB. O Banco Inter tem vastos investimentos. Dentro do aplicativo Pai, você tem investimentos como, por exemplo, Poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, diventries, homebroker, ofertas públicas, fundos, previdência e outros mais. Sobre investimentos, o Banco Inter ganha disparado do Nubank. O Nubank lançou agora a sua linha de crédito pessoal para pessoa física. O Banco Inter tem apenas crédito consignado ou financiamento imobiliário. Neste quesito, então, se você falar de crédito pessoa física sem que tenha alguma garantia por traço, o Nubank ganharia. Em termos de investimentos variados, o Banco Inter ganharia. Neste quesito, então, eu vou dar um ponto para o Nubank e um ponto para o Banco Inter, tá certo? Seguros. O Banco Inter tem seguro automóvel, cartão protegido, proteção financeira, seguro residencial. Neste quesito, o Inter ganha do Nubank também. Recarga de celular. Neste quesito, o Banco Inter ganha do Nubank. Portabilidade de salário. As duas contas podem solicitar a portabilidade. Empatam. Consórcio. Neste quesito, o Banco Inter ganha do Nubank. Depósito por cheque via imagem. Neste quesito, o Banco Inter ganha do Nubank. Depósito via boleto. Os dois empatam. Câmbio. Neste quesito. Envio e recebimento. O Banco Inter ganha do Nubank. GIF Cards. Neste quesito, o Banco Inter ganha do Nubank também. Saque em redes 24 horas. Neste quesito, os dois empatam. Porém, o Banco Inter leva vantagem porque ele também pode fazer saque nos caixas do banco. Saque e pague. Então, você pode sacar nos caixas 24 horas e no saque e pague. O Banco Inter leva vantagem. Cartões sem anuidade. Débito e crédito. Os dois empatam. Saque nos caixas 24 horas sem tarifa. Neste quesito, o Banco Inter leva vantagem, pois não cobra nenhuma tarifa. Já o Nubank cobra R$6,50. Taxa de juros rotativo. Banco Inter 5%. Nubank 2,75 a 14 ao mês. No caso, o Banco Inter leva vantagem. Multa por atraso. 2%. O Banco Inter 2%. O Nubank também. Conversão do dólar nas transações internacionais. O Banco Inter usa o PTX mais 1%. 6,38 de IOF. O Nubank usa PTX mais 4%. Cobra também 6,38 de IOF. Neste quesito, o Banco Inter ganha também. Gente, está aí para vocês verem então o duelo das duas contas. Vocês viram a quantidade de pontos que o Banco Inter ganhou em cima da Nuconta, em cima dos cartões Nubank. Então, vocês viram que em alguns pontos o Nubank e a Nuconta ganham, e em alguns pontos o Banco Inter leva vantagem em muitos pontos. Você me pergunta, mas Leandro, é desvantagem você comparar um banco digital contra uma fintech. O Banco Inter busca produtos e está indo para um caminho de ser um banco. Mesmo que ele não se transforme em um banco oficialmente, ele está aí lutando para enfrentar os grandes bancos. Ou o Nubank está enfrentando apenas o Pag e o Trig. Não, ele está enfrentando grandes bancos. Ele trouxe dois investimentos para cá. Tem aí o programa de fidelidade. Tem aí o seu cartão sem anuidade, o Gold Platinum. Então, ele é um forte concorrente das contas digitais. Por isso, foi um pedido para que eu trouxesse para vocês essa comparação do Banco Inter com a fintech de pagamentos, o Nubank. Tá certo? Então, está aí para vocês. O Banco Inter dispara aí realmente na comparação que nós fizemos aqui. O Banco Inter ganha de lavada em cima do Nubank. Então, está aí para vocês mais um duelo das contas digitais aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos acompanhar então como ficou o placar. Nubank versus Pag. O Nubank leva vantagem. Banco Inter versus Nubank. Banco Inter leva vantagem. Neste quesito, um ponto para cada um. Então, o Inter um ponto, Nubank também um ponto. Vamos esperar agora o próximo duelo e aí vamos ver o que vai dar. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Que maravilha, hein? Um abração para a galera aí de Porto Seguro. O pessoal de Pernambuco ligados aqui no canal. A galera de Santos também ligados aqui no canal. O pessoal de Floripa. Um grande abraço para todos vocês. A galera de São José. Aí em Florianópolis também. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.